Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Ouvir a gata morar no desmissão